Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Nosso tema hoje é a prova do cego Bartimeu. Penso que muitos de vocês conhecem essa passagem quando Jesus fez a cura desse cego. E no Evangelho de Jesus existem muitas passagens que nos dão a convicção da lei da reencarnação. Temos certeza que se nós olharmos corretamente para os Evangelhos, nós vamos encontrar muitas. No entanto, esses fatos relatados na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, parece que eles não conseguem ser enxergados ainda por muitas pessoas. Ou seja, muitos cristãos, mesmo demonstrando seu amor por Jesus, é claro, não temos dúvidas disso, não conseguem ou não conseguiram até o momento compreendê-lo. Tem uma frase que diz assim, Jesus é muito amado, mas pouco compreendido. Isso é a pura realidade. Muitos adoram, muitos idolatram, muitos veneram, muitos se prostam de joelho no chão, em mãos postas para rezar a Jesus, mas não entendem os seus ensinamentos. E a gente sabe que os ensinamentos de Jesus não são para ser lidos, são para ser vividos. Vividos tem que ser na prática daquilo que ele nos ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para chegar ao Pai é através de mim. Mas quando ele está falando disso, ele está falando dos ensinamentos dele. Meus ensinamentos são o caminho, meus ensinamentos são a verdade, meus ensinamentos são a vida. Para chegar ao Pai, só chega praticando os meus ensinamentos. Mas vamos lembrar dessa passagem que eu aprecio muito, que é a cura do cego de nascença. E nessa passagem, como muitas outras, Jesus estava junto com seus discípulos e os discípulos avistaram o cego de nascença, o cego Bartimeu. E Jesus se colocou à disposição para curá-lo e isso o fez. Mas enquanto eles estavam ali, os discípulos fizeram uma pergunta muito interessante para Jesus da seguinte maneira. Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que ele nascesse cego? Vamos repetir a pergunta? Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que ele nascesse cego? Vamos analisar? Se os discípulos perguntaram, estavam colocando em dúvida, se for a Bartimeu que cometer algum pecado para que nascesse cego, esse fato só poderia ter ocorrido quando? Em outra existência. Ele não tinha feito nada nessa vida para ficar cego. Ele já tinha nascido daquele jeito. Logo, os discípulos acreditavam, tinham a convicção da reencarnação. Não dá para duvidar disso. Porque se a reencarnação não fosse uma lei natural, já conhecida pelo povo hebreu, por que Jesus teria ficado quieto? Jamais ele ficaria quieto. Porque aquela seria uma oportunidade para que Jesus desmentisse todos que pensavam daquela maneira e dar mais uma lição nos seus discípulos. Não seria? Ou ele teria sido omisso? Penso que essa segunda hipótese não existe em relação a Jesus. A moral de Jesus estava acima de qualquer coisa. Ele desmanchava qualquer coisa que estivesse errada ou dizia que estaria errada. A parte moral, ele não abdicava. Agora, vale a pena também nós analisarmos a resposta de Jesus. A resposta que ele deu aos discípulos. Falando assim, Nem ele, nem seus pais pecaram, mas foi para manifestarem nele as obras de Deus. Por meio dessa resposta, nós podemos entender que Bartimeu veio à terra dar esse testemunho. Portanto, se ofereceu para tal. Ou seja, lá no plano espiritual, antes dele nascer, claro, ele já sabia de sua missão quando reencarnasse. Portanto, sua missão ou sua reencarnação foi de prova e não de expiação. Ele veio para dar prova. Ele não precisava passar por aquilo. Ele não precisava espiar. Ele não tinha feito nada errado para nascer cego. Ele veio provar, vai ser provado. Nasceu cego para ser isso. Foi um voluntário. Bartimeu escolheu uma prova muito difícil, nós concordamos. Mas sabia que seu sacrifício não seria em vão quando nós analisamos a continuidade do espírito. Aquela prova foi um salto na evolução espiritual de Bartimeu. Tem um personagem interessante que nós conhecemos aqui no nosso país, que a espiritualidade nos informa, que a encarnação que Bizeia de Menezes viveu aqui no Brasil valeu por 50 encarnações. E nós sabemos que com toda a sabedoria do doutor Bizeia de Menezes, com toda a sua intelectualidade, com toda a inteligência, com toda a cultura que ele tinha, ele viveu como um homem pobre, um homem simples, um homem humilde. Tanto que foi intitulado como médico dos pobres. Recebeu essa alcunha. Ele falou que foi o melhor título que já deram na vida dele. Foi quando ele recebeu esse título de médico dos pobres. E como nós encontramos os ensinamentos espíritas? É como nós encontramos os ensinamentos espíritas? Quando define que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. E vê-se também, voltando ao caso do cego Bartimeu, vê-se que esse cego de nascença aí, ele se ofereceu como voluntário para nascer daquela maneira, para ser curado pelo Mestre Jesus. E com isso se confirmaria os poderes do alto. veio mostrar isso, veio ajudar. Com certeza. Se ofereceu como voluntário. E fica claro também que ele estava em algum lugar antes de nascer. Sabendo disso, esse fato, ele vem anular a ideia de que o espírito é criado junto com o corpo. Porque tem muitos que pensam que o espírito é criado na hora que o corpo está sendo criado. Poxa, se Bartimeu já estava em algum lugar, se já veio para isso, ele já existia antes. O espírito já existia antes, o corpo só veio depois. Existe um ditado popular que diz assim, o pior cego é aquele que não quer ver. Vocês conhecem esse ditado? Tanto o Velho como o Novo Testamento trazem-nos um manancial de casos de reencarnação. E diante disso nós perguntamos, se está na Bíblia, por que não enxergam? Vale refletir. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima. Paz e alegria em todos os corações